Ah, então a gente já foi sete pessoas que queriam ser fora, né? Tá lá pra comprovar. E aí? Primeira eliminada. E aí? Mas eu fiquei magoada com o Victor quando eu vi que o jogo dele começou foi ali. Que ele votou pra eu ser a primeira eliminada pra agradar a maioria do grupo que ele queria se associar. Sim. Pra proteger ele de ele não ir pra Roça. E aí? Tchau, tchau.